Havendo Deus falado no Antigo Testamento por Stephen Cown, 4º volume, capítulo 16, Esdras, reconstruindo e embelezando a casa de Deus. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, Assim diz Ciro, rei da Pérsia, O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, pães e gado. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Assim lemos em Esdras, capítulo 1, versículo de 1 ao 5. Também em Esdras, no capítulo 6, versículo 14 ao 15, lemos Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Ainda em Esdras lemos Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. No sétimo ano do rei Artaxerxes Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Isto lemos em Esdras capítulo 7, versículo 6 ao 10. E mais para frente, ainda em Esdras, no capítulo 7, versículo 27 ao 28, lemos Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Oremos Querido Pai Celestial, nós te louvamos, pois por meio do sangue de teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, E por meio do novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio de sua carne, temos ousadia para nos achegar a tua presença. Não queremos apenas nos achegar, mas desejamos permanecer em tua presença. Quão grande é a nossa gratidão por tal honra e privilégio. Pai, rogamos que ao permanecer em tua presença, a luz de tua face possa brilhar sobre nós. De modo que tua palavra seja proclamada aos nossos corações. Faz com que ela seja espírito e vida para nós. De modo que tu sejas glorificado. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Esdras é a continuação da história registrada em 2 Cronicas. Uma vez as palavras que encerram esse livro são as mesmas que abrem aquele. Esta é uma forma de provar que o mesmo autor escreveu estes dois livros. O livro de Esdras começa com o retorno do remanescente dos filhos de Israel que estavam no cativeiro, ocorrido no ano 536 a.C. A parte final do livro trata do segundo grupo que retornou do cativeiro sob a liderança de Esdras em 458 a.C. Desse modo, a narrativa de Esdras cobre um período de aproximadamente 80 anos. Os capítulos de 1 a 6 descrevem 20 anos de história. Em seguida, há um intervalo de 58 anos entre os capítulos 6 e 7, que coincide com a história do livro de Esther. Finalmente, os capítulos de 7 a 10 cobrem aproximadamente um ano. Assim se organiza a história que encontramos no livro de Esdras. Sabemos que os filhos de Israel foram levados cativos para a Babilônia, devido a sua infidelidade para com Deus. Entretanto, Deus é fiel. E antes que o povo fosse levado, ele prometeu por meio do profeta Jeremias que esse cativeiro duraria 70 anos. Depois desse período, Deus iria trazer seu povo de volta para a terra. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Assim lemos em Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Consideremos em primeiro lugar a cerca do decreto real. Os filhos de Israel estavam na terra do cativeiro. No primeiro ano do rei Dário, ao ler o livro de Jeremias, Daniel entendeu que o cativeiro terminaria em dois anos. Ao notar isso, ele entregou-se a oração de dores de parto. Ele confessou seu pecado e o pecado de sua nação diante de Deus, pedindo que ele os perdoasse e levasse o povo de volta à terra prometida. Verem Daniel, capítulo 9. Como resposta a essas orações, no primeiro ano do rei Ciro, um decreto real foi promulgado. Nesse decreto, o rei dizia, Provavelmente nos surpreende o fato de que um rei gentil, como Ciro, que não conhecia Deus, tenha promulgado um decreto dessa natureza. Devemos nos lembrar que Daniel estava na corte quando Ciro tornou-se rei. Muito provavelmente, Daniel compartilhou com o rei aquilo que Deus havia profetizado sobre ele por meio do profeta Isaías, cerca de 250 anos antes de sua época. Isaías viveu por volta do ano 800 antes de Cristo e seu livro registra profecias dadas por Deus, nas quais Ciro é mencionado pelo nome, como podemos ver em Isaías, capítulo 44, versículo 28 e também no capítulo 45, versículo 1 e 13. Quando Daniel compartilhou essa profecia com Ciro, ele deve ter sido fortemente tocado, ainda que não conhecesse a Deus. O rei deve ter reconhecido que só Deus poderia ter lidado todo aquele império. Com vistas a expressar seu respeito para com Deus, Ciro promulgou o decreto real, permitindo que todos os filhos de Israel que estavam no cativeiro pudessem edificar a casa de Deus. Precisamos nos lembrar que não foi a fidelidade do povo, mas a fidelidade de Deus que produziu tanto o retorno como a construção de sua casa. Esdras, o escriba, foi aquele que compilou a história do retorno do cativeiro. Ao preparar seu livro, ele tinha um objetivo em vista, mostrar a fidelidade de Deus para com sua própria palavra. Nós podemos ser infiéis, mas Deus permanece fiel. Esdras também queria mostrar-nos que para cumprir sua promessa, Deus é capaz de mover os corações dos reis gentios. Ele é capaz de levantar instrumentos, vasos que sirvam para cumprir sua promessa. Este é o nosso Deus e isso deve nos encorajar. No livro de Esdras são mencionados dois retornos dos filhos de Israel que estavam no cativeiro babilônico. O primeiro retorno ocorreu sob a liderança de Zorobabel e o segundo sob a liderança de Esdras. No primeiro retorno teve como propósito a reconstrução da casa de Deus. Mas o segundo teve como objetivo o embelezamento ou fortalecimento do serviço da casa de Deus. Observemos então acerca do povo celestial escolhido por Deus. Ao estudarmos o livro de Esdras, não estamos apenas revisando uma história do passado. Devemos aprender neste livro as lições que Deus deseja nos ensinar. Em certo sentido, a história dos filhos de Israel é um tipo da história espiritual da igreja, que é o povo de Deus hoje em dia. Tendo em vista que os filhos de Israel eram um povo terreno escolhido por Deus, e a igreja o povo celestial também escolhido por Deus, notemos que os princípios para ambos são muitas vezes os mesmos. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nos é dito que a igreja de Deus é uma nação santa. Evidentemente, esta nação santa é diferente de todas as outras nações da terra, pois é de natureza celestial e espiritual. Ela não é somente uma nação santa, mas também é um sacerdócio santo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, também nos é dito que como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por um lado, somos uma nação santa. Por outro lado, somos um sacerdócio santo. Contudo, a semelhança dos filhos de Israel, não temos sido fiéis para com Deus. Meditemos agora sobre a igreja no cativeiro babilônico. Ao contemplarmos os dois mil anos de história da igreja, percebemos que logo de início, ela abandonara sua posição original. A igreja degenerou-se, caiu no mundo, e em sua maior parte, encontra-se no cativeiro babilônico. Se você ler a história da reforma, descobrirá que Lutero e os outros reformadores mencionaram que a igreja de sua época estava no cativeiro babilônico. Mesmo que naquele momento, Deus já estivesse chamando a igreja a retornar, percebemos que hoje em dia, de modo geral, ela ainda está no cativeiro babilônico. A Babilônia é diferente do Egito. Deus tirou o seu povo do Egito, que representa o mundo. O Egito é constituído pelas riquezas do mundo, pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Deus tirou o seu povo do Egito e o colocou na terra prometida, Canaã. Esta é uma terra que emana leite e mel, e isso representa a plenitude de Cristo. Apesar disso, os filhos de Israel foram infiéis e caíram no cativeiro babilônico. Embora também seja uma representação do mundo, a Babilônia refere-se ao mundo religioso, pois todas as religiões do mundo têm suas raízes naquela terra. Portanto, o povo de Deus saiu do mundo, tal como ele é, para em seguida cair no mundo religioso. Hoje em dia, podemos perceber quão verdadeiro isso é em relação à igreja de Deus. Deus nos chamou de cada nação, cada tribo, cada povo e de cada língua. Ele nos chamou a deixar o mundo e nos reuniu como um só, sob Cristo Jesus. Seu desejo é que permaneçamos em Cristo e experimentemos sua plenitude. Infelizmente, a igreja não foi fiel, e devido a sua infidelidade, caiu e ainda está no cativeiro babilônico. Em outras palavras, a igreja hoje se tornou um sistema religioso, que não é muito diferente das outras religiões do mundo. Babilônia quer dizer confusão, e nós realmente percebemos que até mesmo no presente, há muita confusão entre o povo de Deus. Ao longo da história da igreja, depois que ela caiu no cativeiro babilônico, Deus tem chamado seu povo de volta, para retornar a Jerusalém e reconstruir a sua casa. Esse chamado tem sido feito por séculos e séculos. Ele não surgiu na época da Reforma, pois podemos identificá-lo já no segundo século da Era Cristã. Vez após vez, Deus está chamando seu povo de volta a Jerusalém, de volta à cidade da paz, de volta à simplicidade e pureza, para que lá, sua casa e seu testemunho possam ser reconstruídos. Essa é a história que queremos aprender no livro de Esdras. Vejamos então acerca da realidade espiritual. Os retornos a Jerusalém mencionados no livro de Esdras não constituíram uma restauração política da nação de Israel. Eles representam o resgate da condição espiritual ou moral do povo de Israel. Como povo, eles não eram livres e só puderam retornar devido a um decreto dos reis gentios da Pérsia. Na verdade, depois do cativeiro babilônico, a nação de Israel só foi restaurada politicamente em 1948, embora tenha havido um pequeno período durante a Era dos Macabeus em que eles foram independentes. Ao longo de toda a sua história, mesmo que estivessem de volta à sua terra, eles não eram livres, pois sempre estiveram sob diferentes governos e reinos gentios. Portanto, verificamos que estes retornos não representam uma restauração política, mas sim um resgate espiritual ou moral. Qual a razão para afirmarmos isso? Trata-se do fato de que, segundo o princípio de Deus, o resgate espiritual precede a restauração política ou física. Deus olha para o coração, mas o homem sempre olha para a aparência. Deus sempre busca o coração, a realidade espiritual. Quando a realidade espiritual existe, mais cedo ou mais tarde a expressão externa se manifestará. A realidade espiritual precede a manifestação exterior. Entretanto, este é um assunto do qual nós, seres humanos, pensamos diferentes. Quando nosso Senhor Jesus veio a esta terra, há dois mil anos, os judeus o rejeitaram. Eles queriam uma restauração política, enquanto o Senhor priorizava o resgate espiritual. Desse modo, ao abordarmos o tema da igreja após sua queda no cativeiro babilônico, não busquemos o resgate de sua glória exterior. Lembremos-nos de que, hoje em dia, Deus está primeiramente resgatando a realidade espiritual no meio de seu povo. Se a realidade espiritual não for resgatada, para que servirá a aparência externa? Infelizmente, hoje, o povo de Deus está buscando a glória exterior, em vez da realidade interior. Um dia, a igreja gloriosa, a noiva do Cordeiro, será manifestada e irá reinar com Cristo. Por esta razão, ao estudarmos a história da restauração, ou o princípio da restauração, lembremos-nos de que Deus sempre está buscando a realidade interior e não a aparência externa. Destaquemos também acerca do retorno do remanescente. No primeiro ano de seu reino, Ciro promulgou um decreto real, permitindo que os filhos de Israel, que estavam no cativeiro, retornassem a Jerusalém e reconstruíssem a casa de Deus. Como dissemos antes, o povo de Israel no cativeiro não era livre, mas escravo. Eles não podiam voltar para sua terra quando quisessem, mas precisavam aguardar até que o rei permitisse o retorno. O decreto de Ciro incluía todo o povo de Deus que estava no cativeiro, o que significava que todos poderiam retornar. O decreto dizia que eles retornariam para fazer algo específico, reconstruir a casa de Deus e nada mais. Ao pensarmos sobre isso, imaginamos que logo após o decreto ter sido promulgado, todos os filhos de Israel no cativeiro se colocariam de pé para iniciar a marcha de volta à terra. Imagine se você estivesse no cativeiro e um dia recebesse permissão para voltar à sua casa. Será que você ficaria lá? É evidente que você voltaria para casa. Contudo, isso não aconteceu naquela oportunidade com os filhos de Israel. Ainda que todo o povo tenha recebido permissão para retornar, apenas um remanescente voltou. Aquele chamamento deveria ter despertado o coração do povo de Deus, mas apenas um remanescente, cujo espírito foi instigado por Deus, retornou. Todo o restante do povo permaneceu na Babilônia, como se não tivessem ouvido nada. Seus corações não foram despertados e eles nem se importaram com o decreto real. Como podemos explicar isso? Sabemos que os filhos de Israel foram levados cativos e eram escravos sob os reinos da Babilônia e da Pérsia. Contudo, muita liberdade lhes foi dada. Eles podiam construir suas próprias casas e estabelecer seus próprios negócios. Você sabe como eles são hábeis nos negócios. Durante os setenta anos, eles prosperaram e fincaram raízes profundas na terra do cativeiro. Além disso, há um outro fator. Se não tivessem recebido liberdade religiosa, eles provavelmente iriam querer voltar. Todavia, eles também receberam esta liberdade. Na realidade, foi o cativeiro babilônico que curou os filhos de Israel da idolatria. Ao enviá-los para lá, Deus disse Muito bem, já que vocês querem adorar ídolos, vou mandá-los para a terra dos ídolos. Por meio disso, eles foram curados da idolatria. Consideremos a cerca da sinagoga. Os filhos de Israel desejavam adorar a Deus na terra do cativeiro, mas não podiam fazê-lo, porque Jerusalém e o templo estavam destruídos. Como eles poderiam adorar nesta situação? Nesse momento, a inventividade humana entrou em ação. Os filhos de Israel foram tão espertos que inventaram um sistema muito engenhoso que permanece até nossos dias. Trata-se da sinagoga, que pode ser encontrada em qualquer lugar onde há judeus. A sinagoga foi inventada durante o cativeiro babilônico, pois os judeus não tinham mais o templo e desejavam adorar a Deus. Eles então inventaram algo que, do ponto de vista humano, é melhor que o plano de Deus. Havia apenas um templo, mas poderiam haver incontáveis sinagogas. Se você pudesse reunir dez judeus capacitados que estivessem dispostos a investir algum tempo em propósitos religiosos, então poderia estabelecer uma sinagoga. Desse modo, durante o período do cativeiro, as sinagogas se espalharam por todo lado. Esse método era muito conveniente. Você poderia ter uma sinagoga ao lado de sua casa e nem precisaria se deslocar muito. Caso você não simpatizasse com certas pessoas em uma sinagoga, poderia organizar a sua própria. Você poderia fazer o mesmo caso não gostasse do modo de reunir de uma sinagoga. Nos dias dos apóstolos, haviam as sinagogas das corporações de ofício. Se você fosse um pedreiro, poderia frequentar a sinagoga dos pedreiros. Se fosse um mecânico, poderia frequentar a sinagoga dos mecânicos. Em outras palavras, você poderia frequentar a sinagoga que mais gostasse. Você não acha que isso era muito conveniente? Na sinagoga eram lidas a Torá, a lei de Moisés e os profetas. Assim como eram cantados os salvos. Lá, os filhos de Israel também podiam orar e exortar uns aos outros. De fato, no tempo dos apóstolos, podemos ver quanta liberdade havia na sinagoga. Quando o apóstolo Paulo e seus companheiros entravam em uma sinagoga, os chefes diziam Irmãos, tendes alguma palavra de exortação para o povo? As pessoas podiam dizer tudo o que quisessem. Havia muita liberdade na sinagoga. Você não acha isso maravilhoso? A única coisa que não poderia ser feita na sinagoga era oferecer sacrifícios. Deus havia dito aos seus filhos que eles não fariam oferta de sacrifícios em nenhum lugar do mundo, se não naquele local onde ele colocaria o seu nome, ou seja, no templo de Jerusalém. Portanto, eles não podiam oferecer sacrifícios. Contudo, a lei dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Você pode ter tudo o que a religião oferece, mas não tem a remissão de pecado. Em outras palavras, a coisa mais fundamental e básica estava faltando. Na sinagoga havia tudo para satisfazer e apaziguar sua consciência. Havia tudo para fazê-lo sentir-se religioso. Contudo, não havia nada que pudesse restaurar seu relacionamento com Deus. Os judeus que estavam no cativeiro e viviam para si mesmos tinham tudo o que desejavam. Eles tinham todos os bens materiais e também possuíam um sistema religioso que apaziguava suas consciências e os faziam sentirem-se religiosos. Eles viviam centrados em si mesmos e estavam satisfeitos. Por causa disso, não sentiam nenhum desejo de retornar. Por qual motivo eles deveriam ter suas raízes arrancadas daquela terra? O que justificaria enfrentar os perigos da jornada de retorno? Por que razão eles deveriam retornar a uma cidade em ruínas como Jerusalém? Por que eles iriam para lá construir a casa de Deus e viver em tendas? Haveria um motivo para tudo isso? Os espíritos dos judeus foram adormecidos pelas coisas materiais e religiosas. Eles cuidavam de si mesmos, mas não tinham cuidado por Deus e por seus interesses. Durante a época do cativeiro judeu, Deus não é mais chamado de o Deus dos céus e da terra. Ele era chamado apenas de o Deus dos céus. Ele não mais tinha uma expressão de seu reino na terra, pois colocara seu nome entre o seu próprio povo, o qual agora se encontrava no cativeiro. Não havia testemunho deles sobre a terra. Somente aquelas pessoas cujos espíritos estavam alertados para com Deus, que amavam a Deus mais do que a si mesmos e que estavam mais atentas aos interesses dele que aos seus próprios, foram despertadas em seus espíritos. Eles queriam retornar para reconstruir a casa de Deus, de modo que o seu nome estivesse sobre a terra e o seu testemunho fosse restaurado no mundo. Essas foram as pessoas que retornaram a Jerusalém. Demos atenção agora ao primeiro retorno, Zorobabel. O primeiro grupo retornou sob a liderança de Zorobabel. O nome Zorobabel significa nascido na Babilônia, ou semente da Babilônia. Em outras palavras, este jovem havia nascido na Babilônia. Ele nunca havia visto Jerusalém nem o antigo templo. Por que razão ele desejava voltar? Seus olhos nunca haviam contemplado a terra de seus antepassados? Seus, seu lar era a Babilônia. Que motivos o levaram a retornar para Jerusalém? Precisamos lembrar que Zorobabel era neto do rei Joaquim, que havia sido levado cativo para a Babilônia. Ao ler os versículos finais de 2ª reis, capítulo 25, versículos 27 ao 30, percebe-se que após 37 anos de cativeiro, o rei Joaquim foi tirado da prisão pelo rei da Babilônia e se tornou em um de seus amigos. Portanto, em seus anos finais, Joaquim passou a viver no Palácio Real. Quando Zorobabel nasceu, ainda que estivessem no cativeiro, seus pais viviam nesse ambiente privilegiado. Ao conviver na corte real, o jovem Zorobabel não deixaria de conhecer um homem que ali estava, Daniel. Nessa época, ele era um homem idoso, mas certamente compartilhou com o jovem príncipe a respeito do propósito de Deus, da vontade de Deus, do nome de Deus, da casa de Deus e da glória de Deus. À medida que ele ouvia Daniel, seu coração começou a aquecer-se. Ele adquiriu um intenso desejo por Deus e por sua glória. Desse modo, quando o decreto real autorizando o retorno foi publicado, Zorobabel era aquele que iria liderar o povo de volta a Jerusalém para edificar a casa de Deus. Todos os cinquenta mil judeus que retornaram com Zorobabel tinham o mesmo espírito. Ao chegarem a Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram devido ao temor dos inimigos que estavam ao seu redor foi construir um altar para invocar o nome do Senhor. No segundo ano, eles começaram a lançar os alicerces da casa de Deus. Os anciãos que haviam sido levados cativos e agora estavam de volta tinham setenta, oitenta ou noventa anos. Eles haviam visto o templo anterior e agora, ao verem os alicerces lançados, choravam. Mas os jovens que nunca haviam visto o primeiro templo davam gritos de alegria que foram ouvidos pelos inimigos. Estes, então, passaram a empregar todos os meios possíveis para impedi-los de edificar. Por causa da fraqueza do povo, a obra ficou interrompida por cerca de quarenta anos. Os profetas Ageu e Zacarias nos contam o que eles fizeram durante esse período. Contudo, por meio do ministério destes profetas, levantados por Deus, o povo retornou ao trabalho e, em quatro anos, a casa de Deus foi reconstruída. Damos graças a Deus por isso. Atentemos acerca do chamado para edificar a casa de Deus. Existe algo similar entre a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém e o resgate do testemunho de Jesus nos dias de hoje. Já mencionamos que, hoje em dia, a igreja está no cativeiro babilônico. Atualmente, existe muita confusão entre o povo de Deus. Os filhos de Deus, tal como o povo do mundo, estão buscando ganhos terrenos, ganhos materiais. O povo de Deus, assim como as pessoas do mundo, anda correndo de um lado para o outro em busca de coisas que perecem. Embora saibamos que estamos no cativeiro, estamos ocupados em construir nossas próprias casas, nossos próprios negócios, nosso próprio bem-estar e tudo mais para nós mesmos. Além disso, inventamos um sistema muito engenhoso. O povo de Deus de nossos dias não precisa adorar como um só corpo. Podemos adorar a Deus do modo que preferirmos. Você até pode ter sua própria igreja. Parece que nossa consciência foi apaziguada e adormeceu. Pensamos que somos religiosos, que estamos adorando a Deus, mas tudo é para satisfazer nosso desejo. O que dizer em relação ao testemunho de Jesus? Onde está esse testemunho? Onde está a unidade do corpo de Cristo? Hoje em dia, o povo de Deus te encontra em grande confusão. Mas o chamado permanece. Deixai a Babilônia, retornai a Jerusalém e edificai a minha casa. Será que não é tempo de começarmos a pensar nos interesses de Deus? Em vez de ficar centrados em nós mesmos, em nossos interesses e atividades religiosas, não será tempo de nos tornarmos centrados em Deus? Não será tempo de considerarmos o testemunho de Jesus sobre esta terra, em vez do nosso próprio bem-estar? Não será tempo de sairmos de toda a confusão e retornarmos à pureza, à simplicidade que há em Cristo Jesus? Tornamos-nos muito complicados, muito complexos. Precisamos retornar à simplicidade e sinceridade que está em Cristo Jesus e lá devemos construir a casa de Deus. Somos a casa de Deus e Ele deseja habitar no meio do Seu povo. Ele quer colocar-nos juntos como pedras vivas, de maneira que sejamos edificados sobre o único fundamento, Jesus Cristo. Será que nosso espírito está sendo despertado? Aceitaremos permanecer na Babilônia? Não deveríamos nos levantar desejando enfrentar todos os perigos e retornar para aquilo que é praticamente nada, de modo que a casa de Deus possa ser edificada, que Cristo seja o centro, o cabeça da igreja, que o povo de Deus esteja junto como um só corpo e que o nome de Jesus seja glorificado? Não vimos a glória da igreja primitiva, mas a conhecemos por meio do relato da Bíblia. Nossos espíritos foram despertados em função disso? Será que vamos continuar em letargia e complacência, como se nada fosse necessário fazer? Onde está o testemunho de Jesus? Onde estão as pessoas cujos espíritos foram despertados, de modo a retornar à simplicidade e reconstruir a casa de Deus? Possa seu altar ser erguido, seus alicerces lançados e a casa de Deus ser edificada. Ao longo dos vinte séculos da história oficial da igreja, não encontramos nada a esse respeito. Contudo, damos graças a Deus, pois se pesquisarmos, veremos que existe uma história não oficial e espiritual da igreja. Ela nos mostra que em cada época, existiram e existem pessoas que ouvirão o chamado Deixai a Babilônia, retornai a Jerusalém e edificai a casa de Deus. Avancemos e consideremos agora o segundo retorno, Esdras. Esdras era um escriba versado na lei de Moisés. Na verdade, Esdras era considerado o escriba pelos judeus. O nome Esdras significa ajuda, auxílio. Haviam passado 58 anos desde a reconstrução do templo. No ano 458 a.C., Esdras havia disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e ensiná-la ao povo de Deus. Esdras era uma pessoa honrada, um erudito que vivia confortavelmente na corte da Pérsia. Esdras era um homem respeitado até mesmo pelo rei, mas apesar disso, seu coração estava com o remanescente que vivia em Jerusalém. Ele desejava ir até lá para ensinar-lhes. Em função disso, ocorreu o segundo retorno do povo de Deus, sob a liderança de Esdras. Alguns milhares dentre o povo de Israel retornaram com ele. O retorno sob a liderança de Esdras teve um propósito diferente daquele que fora conduzido por Zorobabel, pois agora o templo já estava construído e seus ofícios estavam em andamento. Entretanto, ao longo daqueles 58 anos, o peso dos impostos sobre a terra havia sido muito alto, fazendo com que até os sacerdotes e levitas tivessem que trabalhar para ganhar a vida. Eles tiveram que ir para o campo e arar a terra. Embora os ofícios do templo estivessem sendo realizados, as ofertas eram tão pequenas que não haviam sacrifícios em quantidade suficiente. Também não havia sacerdotes em número suficiente para o serviço no templo. Em outras palavras, embora o templo estivesse de pé e seus ofícios estivessem sendo realizados, tudo estava muito enfraquecido. O testemunho de Deus se encontrava debilitado. Por esta razão, Esdras tinha como encargo retornar a Jerusalém para ornar a casa do Senhor, como lemos em Esdras, capítulo 7, verso 27. Ornar ou embelezar tem o sentido de fortalecer o serviço do templo. Esdras era uma pessoa que conhecia de memória a palavra de Deus. De memória. Ele também era um homem que conhecia a mão de Deus. Todo escriba deveria ser um conhecedor da palavra de Deus, mas algumas vezes eles não conheciam a mão de Deus. Esdras era um homem que conhecia tanto a palavra de Deus como a mão de Deus sobre si. Isso quer dizer que ele conhecia o próprio Deus. Esdras orou e Deus ouviu sua oração. Ele recebeu permissão para voltar e fortalecer o serviço do templo. Haveria mais novilhos, mais cordeiros, mais ovelhas e mais recursos. O rei da Pérsia chegou a declarar que a casa dos tesouros reais proveria qualquer necessidade nesse sentido. E sabemos que o tesouro do Império da Pérsia era quase ilimitado. O rei também isentou os sacerdotes e levitas dos impostos, de modo que eles agora podiam dedicar-se inteiramente ao serviço do templo. Consideremos então sobre o povo purificado. Esdras não apenas foi capaz de restabelecer o serviço do templo, mas ao mesmo tempo conseguiu purificar o povo. Como o povo escolhido de Deus, os filhos de Israel deveriam permanecer separados de todas as outras nações. Entretanto, durante aquele período de 58 anos, eles começaram a casar-se com pessoas das nações vizinhas. Por causa dessa impureza, eles foram levados para longe de Deus. Na obra de embelezamento do templo, o povo tinha que passar pela purificação. Portanto, o povo foi purificado e desse modo pôde permanecer como um povo puro para com Deus. Esse fato era muito importante, pois estava relacionado com o testemunho acerdado naqueles dias. Contudo, o significado mais importante disso se referia à vinda do Messias, que ocorreria por meio deles. Deus precisava preservar um povo para si mesmo, de modo a preparar tudo para a vinda do Messias. Agradecemos a Deus, pois o serviço do templo foi estabelecido, o povo foi purificado e o testemunho foi resgatado. Consideremos ainda cerca de um sacerdócio santo. Mencionamos anteriormente que não somos apenas um templo santo, a casa espiritual de Deus, mas também somos um sacerdócio santo. A vontade de Deus é que sejamos edificados conjuntamente sob um cabeça que é Cristo. Devemos ser edificados conjuntamente sobre um fundamento que é Cristo. devemos ser edificados e unidos com uma pedra de esquina que é Cristo, de forma que Deus possa habitar entre nós e ficar satisfeito. Esta obra de edificar conjuntamente não é apenas uma coisa externa, trata-se de algo orgânico. É o Espírito Santo que nos edificará conjuntamente como um só corpo, um em espírito, um em alma, um em amor. É o Espírito Santo que nos permitirá suportar-nos uns aos outros em amor, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz e crescermos juntos até a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Todavia, há algo ainda maior. Deus deseja que sejamos um sacerdócio santo em sua casa. O templo deveria ser tal como o Senhor o designou, a casa de meu Pai. Ele deveria ser uma casa de oração para todos os povos, mas nos dias do Senhor Jesus havia-se degenerado a ponto de tornar-se uma casa de negócio, um covil de salteadores. De acordo com 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 16, a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade, sendo grande o mistério da piedade. Contudo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, a igreja tornou-se uma grande casa onde existem vasos para honra e para desonra. Será que não é tempo de purificar-nos daquilo que nos faz vasos de desonra para sermos vasos de honra que são úteis para o seu possuidor? Somos um sacerdócio santo, um sacerdócio universal de crentes. O próprio Lutero pregou sobre este sacerdócio universal. Será que você crê nisso? Os reformadores sabiam a respeito disso, mas eles não colocaram esta verdade em prática. Ao invés do sacerdócio universal dos crentes, permaneceu o sistema sacerdotal, os leigos e o clero. Será que não é tempo de que todo o povo de Deus se mova e venha embelezar a casa de Deus? Não será hoje o tempo de nos levantarmos e funcionarmos juntos como membros do corpo de Cristo segundo o dom e a graça que Deus deu a cada um? Não há nenhum membro que seja desnecessário. Também não há nenhum membro que possa fazer tudo. Debaixo da primazia de Cristo todos os membros do corpo devem funcionar juntos como um sacerdócio santo para que Deus seja servido. Isso é o que Deus deseja restaurar e resgatar em seu povo. Os recursos disponíveis são ilimitados, pois o tesouro celestial está patrocinando tudo. Todos os dons espirituais e toda a graça de Cristo Jesus estão à nossa disposição. Não deve haver carência de coisa alguma. Contudo, a pergunta é a seguinte, estamos dispondo nosso coração para buscar a palavra de Deus e cumpri-la? De outro modo, como poderemos ensinar as pessoas? Será que conhecemos a palavra de Deus? Será que conhecemos a mão de Deus em nossas vidas? Se não a conhecemos, tudo será acadêmico e nada haverá espiritual? Deus deseja que todos nos levantemos e sirvamos como sacerdócio santo em sua casa. Quão glorioso isso será! Quão precioso isso será! Quão grandemente Deus será servido! Possa o Senhor nos ajudar! Oremos! Querido Pai celestial, que teu povo possa ouvir a tua voz e o espírito de teu povo seja despertado! Pai celestial, oramos para que teu povo possa retornar, reconstruir tua casa e restabelecer seu serviço, de modo que tu sejas exaltado e servido, pois és nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Rei. Tu és digno. Pedimos isso no nome de nosso Senhor Jesus. Amém! Amém!